Glória a Deus! É o nosso devocional do dia nesta terça-feira, 10 de outubro. E hoje é uma palavra mais do que abençoada para nós, que está aqui na carta de Tiago, para começarmos bem esta terça-feira, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, e será bem-aventurado no que realizar a glória a Deus. Olha, essa palavra é tremenda. Seja um praticante da palavra de Deus, olhando, lendo a Bíblia com o espírito sempre do amor a Deus e amor ao próximo, e operoso praticante, não sendo somente ouvinte, ouvinte e negligente, mas operoso praticante, você vai ser bem-aventurado no que realizar a promessa da palavra. Cremos, vamos viver essa realidade na nossa vida. Sejamos praticantes da palavra e veremos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta terça. Pai, abençoa mais este dia, Senhor, com Teu fôlego, com Teu ânimo, com Teu poder, graça e misericórdia. Cito o nosso braço, abençoa as obras das nossas mãos em mais este dia, segundo o Teu amor. Somos completamente dependentes de Ti. Oh, Senhor, obrigado por nos fazer bem-aventurados. Em nome de Jesus, eu orei e amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima terça-noite. A reflexão da noite. A paz!